Uma submetralhadora, preste atenção nesse caso, gente, de fabricação americana, foi apreendida pela polícia militar dentro de um túmulo no cemitério municipal lá de Tioflotone. Ela estava em uma bolsa com inscrições de uma facção criminosa. As imagens gravadas com o celular mostram o momento em que o militar tira tampas dos túmulos até encontrar a mochila. De dentro dela são retirados sacos com entorpecentes, balança de precisão e a submetralhadora. A mochila tem inscrições que identificam o grupo a que pertence o material ilegal. Tudo foi levado para a delegacia, onde foi melhor avaliado pelos militares. A polícia faz rondas constantes na comunidade do cemitério por conta da movimentação de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. E a estratégia dos traficantes de tentar esconder entorpecentes ou até armas dentro dos túmulos também está sob vigilância constante da PM. O sargento Micael disse que o suspeito conseguiu fugir, mas deixou para trás a mochila. Ao notar a presença dos militares do GEPA, ele acabou empreendendo fuga. Esse indivíduo portava uma mochila nas costas. Tentamos fazer um acompanhamento a esse indivíduo no intuito de realizar a abordagem ao mesmo. No entanto, ele conseguiu evadir daquela localidade. Ao realizarmos buscas no percurso por onde esse indivíduo passou, nós conseguimos localizar dentro de uma campa naquela localidade uma mochila com as iniciais Tudo 2 e a sigla CV, fazendo referência à facção criminosa denominada Comando Vermelho. E no interior dessa mochila, nós acabamos apreendendo uma submetralhadora calibre 9mm. A submetralhadora é de fabricação americana, segundo levantamentos dos policiais. Ela estava pronta para uso. Ela estava com um carregador municiado com 14 cartuchos do mesmo calibre. Também continha no interior dessa mochila 15 pedras de crack, 12 pinos com cocaína e 8 buchas de maconha. Além de uma balança de precisão, bem como uma sacola de microtubos que são utilizados para acondicionar cocaína. O policial diz que o suspeito foi identificado e poderá ser preso a qualquer momento em ações de rotina da PM na comunidade do cemitério. A gente já tem uma ideia de quem se trata, até porque a gente faz justamente esse trabalho de monitoramento e acompanhamento desses indivíduos ligados à criminalidade nesses aglomerados da zona sul da cidade. E trata-se por questões de tempo para a gente estar realizando a prisão desse indivíduo. A utilização de campas para esconder materiais ilegais é uma tática comum de quadrilhas vizinhas ao cemitério. A campa, ela estava sem nenhum corpo no interior da campa. O que a gente percebeu é que no momento da fuga, a campa que ele conseguiu abrir, ele acabou colocando, acondicionando a mochila naquele local e conseguiu evadir.